Vamos começar com uma notícia boa Começaram hoje em São Paulo os testes da vacina Coronavac Uma parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Ao todo, 9 mil voluntários devem receber as doses em seis estados brasileiros A primeira voluntária foi vacinada pela manhã no Hospital das Clínicas que é o centro que coordena o estudo O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou o teste clínico e, otimista, apresentou a vacina Coronavac Trata-se de um orgulho para São Paulo e para o Brasil a oportunidade da aplicação desta vacina As 20 mil doses que chegaram ontem da China serão aplicadas em médicos e paramédicos voluntários que serão monitorados a cada duas semanas pelos pesquisadores Ao todo, serão 12 centros de pesquisa que vão testar a vacina em 9 mil voluntários do Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo A gente espera trabalhar duro nesses próximos meses produzir a ciência de melhor qualidade possível para responder a pergunta que o estudo se propõe de avaliar a eficácia da vacina Aqui no Hospital das Clínicas, 890 profissionais que trabalham no atendimento a pacientes com Covid-19 farão parte do estudo Metade vai receber duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e a outra metade vai receber duas doses de placebo Uma substância com as mesmas características, mas sem o vírus, ou seja, sem efeito Todos os voluntários serão monitorados por um ano A previsão é que os primeiros resultados saiam dentro de três meses Para o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a Coronavac pode ser a primeira vacina a ser aplicada em massa no mundo Nos coloca numa posição muito propícia a tornar o Brasil, e essa é a minha expectativa como os primeiros países a usar essa vacina em massa A expectativa do governo é que a vacina receba o registro da Anvisa até o fim do ano Se os resultados forem positivos, a vacina será produzida no início de 2021 e distribuída para todo o Brasil de forma gratuita pelo SUS Estamos todos na torcida, né? E olha, a Anvisa aprovou os testes no Brasil das vacinas da Pfizer contra o novo coronavírus São duas vacinas que estão sendo desenvolvidas pela farmacêutica norte-americana em conjunto com a empresa alemã BioNTech Dos 29 mil voluntários de todo o mundo, cerca de 5 mil serão brasileiros de São Paulo e da Bahia Este é o terceiro estudo clínico com aprovação da Anvisa conduzido no Brasil O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique German, deixou o cargo por recomendação médica O substituto foi anunciado hoje, é o que você vê na reportagem da Carolina Riguengo O novo secretário de Saúde é Jean Gorenstein, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e dos hospitais Albert Einstein e São Camilo Ele também passa a integrar o Comitê de Contingência do Coronavírus José Henrique German esteve à frente da pasta pelos últimos 19 meses e agora vai assumir a função de assessor especial do governo para assuntos de saúde pública German pediu o afastamento por problemas de saúde A troca acontece neste momento por necessidade de saúde O doutor José Henrique German, que está aqui ao meu lado Ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente o seu trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo Quero deixar bem claro, não houve nenhuma razão de ordem administrativa ou de qualquer outra ordem, exceto a orientação de saúde Trabalhar sobre a liderança do governador João Doria foi inspirador Especialmente em um momento de tal gravidade Tanto para a população que sofre com a doença Como para os profissionais de saúde que também sucumbem A estes dedico meu respeito e gratidão Desta experiência saio melhor e maior do que entrei Missão cumprida Maior desafio é manter o controle da pandemia dentro dos protocolos do Plano São Paulo Questionado sobre o retorno às aulas previsto para 8 de setembro Jean reforçou que a data só será mantida mediante o alcance da fase amarela em todo o Estado paulista As regras do contingenciamento são muito claras Nós só vamos conseguir iniciar as aulas segundo o proposto no início de setembro Se as nossas 17 regiões, áreas de saúde estiverem no nível amarelo Se nós tivermos qualquer uma dessas áreas Laranja, não vou nem dizer vermelho, mas laranja ou de qualquer outra cor Nós não progrediremos em nenhuma outra área de saúde De acordo com o novo secretário de saúde, o Estado de São Paulo permanece no platô Nós estamos sim num platô, mas nós temos ainda 20% dos nossos municípios que ainda aumentam o número de casos Apesar do no balanço total nós termos uma diminuição do número de mortes e número de casos que vai ser trazido para vocês nos próximos dias No interior, nós ainda temos a repercussão daquelas semanas lá de trás E atenção, você que é assinante do RedeTV Plus tem chances de ganhar no novo festival de prêmios A chave é sua De segunda a sexta você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo E tem mais, no final da promoção o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A200 Sedan Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela E se você já é assinante, parabéns e boa sorte A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na investigação sobre suposto Caixa 2 Na campanha ao Senado de José Serra do PSDB em 2014 A ação em conjunto com o Ministério Público de São Paulo é um desdobramento da Operação Lava Jato Os policiais federais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão na operação chamada de Paralelo 23 Em São Paulo, os alvos foram as residências do senador José Serra e de empresários investigados pela Força-Tarefa no interior do Estado A Justiça também determinou a prisão temporária de quatro pessoas investigadas Entre elas, o empresário José Seripieri Júnior, fundador e acionista da Qualicorp, operadora de planos de saúde Já em Brasília, os agentes foram impedidos de cumprir o mandado de busca no gabinete de José Serra A Advocacia-Geral do Senado considerou que dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal Mais tarde, o ministro Dias Toffoli concedeu liminar suspendendo as buscas no gabinete do senador Essa foi a terceira fase da Operação Lava Jato em conjunto com o Ministério Público Eleitoral de São Paulo Que apura supostos crimes de Caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014 Segundo as investigações, um grupo empresarial da área da saúde criou uma estrutura para transferir recursos não declarados à justiça Para supostamente financiar a campanha eleitoral do então candidato ao Senado, José Serra Ao todo, teriam sido repassados cerca de 5 milhões de reais Utilizando empresas que teriam simulado a prestação de serviços Esse grupo então, por meio da simulação de contratos envolvendo a prestação de serviços Ou contratos envolvendo a aquisição de produtos Efetuava transferências bancárias para empresas que se apurou Pertencerem ou serem utilizadas pelos intermediários desse candidato Então, nós temos algumas empresas e algumas pessoas que estabeleciam contato com esse grupo em nome do candidato A polícia disse que a operação teve por base delações premiadas, depoimentos de testemunhas, provas documentais E a troca de informações com o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras No começo do mês, em outro caso, a Força-Tarefa da Lava Jato denunciou o senador José Serra E a filha dele, Verônica Serra, por indícios de lavagem de dinheiro em obras do Rodoanel Sul em São Paulo Entre os anos de 2006 e 2014 Em nota, o senador José Serra afirmou que jamais recebeu vantagens indevidas em 40 anos de vida pública E que suas contas de campanha sempre foram aprovadas pela justiça eleitoral Serra disse ainda que mantém a confiança no poder judiciário e que espera que o caso seja esclarecido Também em nota, a Qualicorp informou que fará uma apuração completa dos fatos E que está colaborando com as autoridades públicas responsáveis pelas investigações A Justiça de Pernambuco afastou o prefeito de Paulista, cidade na região metropolitana do Recife Ele é suspeito de desviar mais de 20 milhões de reais em recursos públicos A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou hoje nas cidades do Recife e Paulista, na região metropolitana E em Caruaru, no Agreste Pernambucano, duas operações, Chorume e Locatário Para combater crimes de peculato, fraudes em licitações e associação criminosa As operações resultaram no afastamento do prefeito de Paulista, Júnior Matuto, do PSB O político é investigado em um esquema de dispensa de licitações para aluguel de prédios públicos E fraudes em contratos com uma empresa de limpeza urbana Isso é uma vergonha, um município desse grande, enorme, com tanta arrecadação E no meio dessa tanta arrecadação, tanto dos roubos Hoje, graças a Deus, graças ao povo de Paulista, está sendo, fazendo justiça Na operação Chorume, Júnior Matuto é acusado de desviar até 21 milhões de reais Em contratos com a empresa Locar, de limpeza urbana O dono desta empresa e seis funcionários públicos também são investigados Na operação Locatário, o prefeito afastado é suspeito de realizar contratos para aluguel de prédios públicos Sem licitação, o que teria causado um prejuízo de 900 mil reais aos cofres públicos Verificamos que a empresa, uma imobiliária, foi criada dias após a eleição para o prefeito lá do Paulista Essa imobiliária pertence a uma pessoa que é amigo íntimo do prefeito Ele comprou quatro casas lá na cidade do Paulista Logo após a compra, houve a requisição por parte do secretário de saúde do Paulista Para que a prefeitura locasse essas casas Também verificamos que durante a vigência desses contratos, desses imóveis O prefeito da cidade do Paulista teve um aumento patrimonial injustificado Ao todo, foram cumpridos nas duas operações 24 mandados de busca e apreensão Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco Nove pessoas foram presas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais Suspeitas de integrar uma quadrilha que pirateava materiais de cursos preparatórios para concursos públicos O esquema teria causado um prejuízo de 65 milhões de reais A operação da Polícia Civil começou nas primeiras horas da manhã Na ação, os agentes cumpriram nove mandados de prisão E 19 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais Entre os presos está Antônio de Jesus Cabral, de 35 anos Ele é apontado como líder do grupo que comercializava cursos preparatórios pirateados A mãe dele, Verônica de Jesus Cabral e o irmão Alessandro, que é policial militar, também foram detidos Eles seriam os laranjas do esquema Ele recrutava, os responsáveis, recrutavam pessoas, às vezes até da própria família Para que fosse usada a conta bancária Algumas pessoas presas só fizeram isso Fizeram isso, isso é grave Cederam, alugaram, porque recebiam valores para isso Cederam a conta para que fosse utilizado na lavagem do dinheiro No município de Borda da Mata, em Minas Gerais, os agentes prenderam Lothar Alberto Rosman, de 71 anos Ele seria o hacker responsável por invadir as páginas e roubar o conteúdo A filha dele, Letícia Cardoso, também foi presa em juiz de fora De acordo com as investigações, a quadrilha invadia sistemas de cursos preparatórios há pelo menos 20 anos E lucrou cerca de 15 milhões de reais com o esquema criminoso Os prejuízos das empresas que tiveram o conteúdo hackeado chegam a 65 milhões de reais Segundo a Polícia Civil, os cursos oficiais custam entre 10 e 15 mil reais E eram vendidos no site do grupo por até 10% do valor original Os suspeitos vão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto e violação de direito autoral Os compradores do conteúdo pirata serão identificados e investigados Pode responder por receptação e que tem pena de até 4 anos de reclusão E ser também excluído, eventualmente, de um concurso que possa ser aprovado Em nota, a Polícia Militar afirmou que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte de seus integrantes Disse ainda que o PM responderá pelos possíveis crimes se for indiciado em processo judicial Sendo respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório A reabertura dos bares e restaurantes de Belo Horizonte pode acabar em uma guerra de liminares na justiça A associação que representa o setor conseguiu uma decisão favorável Mas a prefeitura já entrou com recurso Esse italiano reabriu uma cafeteria em Belo Horizonte no começo do ano Mas por causa da pandemia, o estabelecimento só funcionou um dia Logo após a inauguração, ele foi obrigado a fechar as portas Na Itália ficamos fechados 76 dias Ok? Depois, devagarzinho, com medida, reabriram Aqui na capital mineira, a maioria dos bares e restaurantes está fechada há mais de 4 meses Apenas os serviços de delivery podem funcionar A associação que representa o setor entrou com uma ação na justiça para reabrir os estabelecimentos Ontem, um juiz da terceira vara da Fazenda Pública autorizou a reabertura Mas a prefeitura recorreu e espera derrubar a liminar A nossa ação visava questionar o poder do prefeito de emitir restrições ao exercício de uma atividade econômica Como a de bares, restaurantes e outras Sem que envolvesse a Câmara Municipal Então o juiz entendeu, inclusive, que é uma posição tirana do prefeito agir da forma como tem agido De acordo com a ordem judicial, os estabelecimentos podem funcionar com distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas E espaço mínimo de 13 metros quadrados por cliente Aglomerações e filas de espera devem ser evitadas Os comerciantes também foram orientados a privilegiar as vendas por encomendas e os atendimentos com hora marcada O sistema self-service continua proibido Se fizerem tudo com responsabilidade, tudo direitinho, dá para usar, dá para usufruir sim Por mais que os donos dos estabelecimentos queiram fazer isso, sempre vai ter um ou outro que não vai cumprir Eu prefiro almoçar num lugar meu, reservado, sem ninguém por perto, porque eu vou ter que tirar a máscara, né? Mesmo com a decisão favorável da justiça, a Associação de Bares e Restaurantes orienta que os estabelecimentos permaneçam fechados Nós recomendamos que todos os bares e restaurantes aguardem que elas sejam comunicadas Como a Prefeitura deve fazer por força de lei, dos protocolos para reabertura E só aí retomemos as atividades Uma operação da Polícia Federal no interior de Minas Gerais apreendeu uma grande quantidade de dinheiro Com exploradores de pedras preciosas O grupo é investigado por sonegar mais de 60 milhões de reais em impostos Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em Patos de Minas Os agentes encontraram uma mala com um milhão de reais em dinheiro vivo Os investigados são sócios de empresas que comercializam diamantes e pedras preciosas no Brasil e no exterior Documentos, computadores e celulares apreendidos serão periciados pela Receita Federal De acordo com a polícia, os empresários montaram um esquema de lavagem e envio de dinheiro não declarado para fora do país O valor sonegado pode ultrapassar os 60 milhões de reais A operação foi batizada de A Incomparável do Abaeté Em referência a um diamante rosa de 30 milhões de dólares Extraído nos anos 90 de um garimpo dos investigados O único detido é o empresário Gilmar Campos Na casa dele havia uma arma de fogo sem documentação E agora você acompanha o comentário de Boris Casoy Boa noite É sempre bom recordar frases de Rui Barbosa E essa frase que eu vou ler agora é muito interessante e sempre atual De tanto ver triunfar as nulidades De tanto ver prosperar a desonra De tanto ver crescer a injustiça De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus O homem chega a desanimar-se da virtude A rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto Qualquer semelhança é mera coincidência Três homens foram presos em Belo Horizonte Por envolvimento com roubo de carros, residências e cargas O trio usava uniformes da Polícia Civil para cometer os crimes E confundir as vítimas Uma câmera de segurança flagrou a tentativa de roubo no início do mês De acordo com a polícia, os três suspeitos estavam em um carro roubado E uniformizados como policiais civis Eles tentaram invadir um imóvel, mas decidiram fugir Porque os moradores desconfiaram da atitude Utilizando a vestimenta da Polícia Civil Abordavam pessoas E utilizando desse artifício Conseguiam entrar nas residências das vítimas Bem como abordagem na rua Para conseguir efetuar o roubo de veículos Os três homens foram presos em flagrante Suspeitos de participação em outros assaltos nas últimas semanas Com eles, os policiais encontraram dois carros roubados Celulares e réplicas de uniformes da Polícia Civil Quase duas toneladas de maconha Foram apreendidas em contagem Na região metropolitana de Belo Horizonte A droga teria saído do Paraguai E estava escondida numa carreta Foram encontradas 1.860 barras de maconha Em um fundo falso na carroceria Que estava coberta por uma camada fina de café Os policiais chegaram até o veículo Depois de receber uma denúncia anônima De que um grande volume de droga Estava sendo descarregado em contagem Na Grande Belo Horizonte Ainda segundo a polícia A origem da droga seria o Paraguai Além do motorista Que confessou ter recebido 10 mil reais Um outro homem também foi preso Com a ajuda de cães farejadores Depois de fugir por uma mata O local funcionava como o estacionamento De uma igreja evangélica O pastor contou aos policiais Que emprestou o espaço Mas não sabia que a carreta transportava drogas Todo o material e os presos Foram encaminhados para a Polícia Federal Em Belo Horizonte Eles vão responder por tráfico internacional de drogas Quatro pessoas foram presas Por agiotagem e venda ilegal De vales transporte e alimentação Na zona norte de São Paulo Na casa de um dos suspeitos A polícia apreendeu mais de 300 mil reais em joias Foram 12 meses de investigação Segundo a Polícia Civil A quadrilha praticava crimes Como agiotagem e compra De vales transporte e alimentação Com margem de lucro Acima de 20% O dinheiro, segundo a Polícia Civil Era lavado em estabelecimentos comerciais De fachada e até padarias As transações basicamente Consistem em Na cobrança de ágio Então, por exemplo Uma operação de empréstimo Ela é feita com uma taxa exorbitante Da ordem de 20% Uma compra de um vale-refeição Ou de um vale-transporte Também é feito da mesma forma O Departamento de Investigação Sobre facções criminosas Liderou essa operação E prendeu quatro pessoas Envolvidas no esquema Na casa de um dos suspeitos Os policiais apreenderam Uma pistola, relógios Mais de 100 mil reais em dinheiro 300 mil em joias Além de cinco carros E uma moto aquática Agora, os investigadores Querem descobrir se essa organização Era financiada De São Paulo, Danilo Alves Para o Rede TV News Está sendo votada neste momento Na Câmara dos Deputados A prorrogação do Fundeb O Fundo de Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica Ele é considerado fundamental Para garantir recursos para o setor A votação estava prevista para ontem Mas o governo pediu Para que ela fosse adiada para hoje Afim de discutir novas propostas O texto apresentado pela relatora Deputada professora Dorinha Seabra Do Democratas Prevê tornar o fundo permanente E elevar o percentual da participação Da União De 10 para 23% Gradualmente Até 2026 Já a proposta do governo Prevê que o Fundeb Só será retomado em 2022 Com o percentual de contribuição Da União Em 12,5% E chegando a 20% Em 2027 Hoje, os recursos do fundo Correspondem a cerca de 60% De toda a verba destinada Para a área Os recursos são usados Para manutenção de escolas Compra de materiais Merenda E pagamento de salários Dos professores O Fundeb foi criado em 2007 E se o Congresso Não aprovar a renovação Até dezembro deste ano Ele será extinto Se aprovado O texto segue para o Senado Federal O governo entregou hoje ao Congresso A primeira parte da reforma tributária A proposta visa simplificação E unifica dois impostos federais Sobre o consumo O ministro da Economia Paulo Guedes Foi pessoalmente ao Congresso Entregar a proposta de reforma tributária Para os presidentes da Câmara Rodrigo Maia E do Senado Davi Alcolumbre Do meu ponto de vista É importante Que a gente possa avançar Nesse debate A discussão Dos impostos Sobre bens e serviços O governo traz A unificação De dois impostos federais Nós temos propostas Que ampliam Esse escopo Independente Do que vai ser aprovado O importante É que em conjunto Parlamento E Poder Executivo A gente possa avançar Numa reforma tributária Que de fato Ajude De segurança jurídica Para o setor produtivo Investir no Brasil Gerar emprego e renda Há um ano O governo prometia Uma reforma tributária O Congresso chegou A iniciar o debate Tanto que já existem Dois textos Tramitando sobre o assunto Um na Câmara E outro no Senado No ano passado Uma comissão mista Foi formada Para construir Uma proposta única E agora Os trabalhos do colegiado Serão reiniciados Para adicionar A proposta do governo A discussão A retomada dos debates Foi motivada Pela movimentação Do presidente da Câmara Que voltou a dialogar Com Paulo Guedes E pressionou Davi Alcolumbre A voltar ao assunto Mesmo durante A pandemia do coronavírus Entregaram hoje A proposta Do governo federal Ou parte dela Da reforma tributária Para que ela possa Para que ela possa ser Incorporada Construída Aperfeiçoada No espaço Da comissão especial Criada pelo Parlamento brasileiro Que possa Agora Com a participação Do governo E foi o que Sempre nós pregamos Aqui Que era fundamental Termos uma reforma Tributária Que representasse O desejo Do governo E o desejo Do congresso Câmara E senado O projeto de lei Apresentado pelo governo Unifica o PIS E o COFINS Que são impostos Federais Cobrados Sobre o consumo Unificados Eles se tornarão A CBS Contribuição social Sobre operações Com bens E serviços A alíquota proposta Pelo governo É de 12% O intuito da reforma Não é diminuir A carga tributária Mas sim Simplificar a forma De cobrança A proposta entregue Hoje pela equipe Econômica É apenas a primeira Parte da reforma Tributária Um dos motivos Para essas mudanças Terem sido encaminhadas Primeiro É que elas podem ser Feitas por projeto De lei E não demandam Mudanças na Constituição Que exigiria Uma tramitação Mais complexa No entanto Os próximos passos Já estão previstos Como mudanças Nos impostos estaduais Na tributação De lucros E dividendos E no imposto de renda Em vez de mandarmos Uma PEC Mandamos propostas Que podem então Ser trabalhadas E acopladas Mas mandaremos todas Imposto de renda Dividendos Os impostos indiretos IPIs Todos os impostos Serão abordados Ao conversar Ao conversar com Apoiadores No Palácio da Alvorada No fim da tarde O presidente Jair Bolsonaro Informou que fez Mais um exame Para a Covid-19 O resultado Sai amanhã A expectativa Do presidente É que o teste Desta vez Dê negativo Bolsonaro disse Que está confiante Em retomar A agenda normal De trabalho E já anunciou Uma viagem Para o Piauí Na sexta-feira A Agência Nacional De Energia Elétrica Vai voltar a cortar Energia Por falta de pagamento A partir do dia Primeiro de agosto Essa possibilidade Estava suspensa Desde março Devido a pandemia Da Covid-19 No entanto A ANEEL Não vai interromper O fornecimento De eletricidade Para consumidores Classificados Como de baixa renda A medida Vale até o final do ano Quando acaba O estado De calamidade pública E vamos aos números Do Ministério da Saúde Sobre o novo Coronavírus No Brasil De acordo com os dados 1 milhão 465 mil pessoas Estão recuperadas Da Covid-19 612 mil pacientes Estão em acompanhamento O país acumula Mais de 81 mil mortes Provocadas pelo vírus O ministro interino Da Saúde Eduardo Pazuello Visitou hoje O Rio Grande do Sul E cumpriu a agenda Com o governador Eduardo Leite E o prefeito De Porto Alegre Nelson Marquesan Nelson Marquesan Jr. Foram discutidas Ações conjuntas No combate A Covid-19 Durante a reunião Que contou também Com a presença Da equipe Da Secretaria da Saúde Do Rio Grande do Sul Eduardo Pazuello Anunciou que o Ministério Irá enviar Mais 100 respiradores Para o estado gaúcho Além disso Além disso Para auxiliar Na ampliação Da testagem Da Covid-19 O ministro Confirmou o envio De um extrator Que será utilizado Para a realização Automatizada De exames No laboratório central Já vai atualizar Mais de 630 Respiradores Encaminhados Pelo Ministério Da Saúde Seja os de Beira-Leito Ou os de Transporte Nós vamos mais Do que quadruplicar O nosso volume De testes Do RT-PCR Reaplicados No estado Do Rio Grande do Sul Outro assunto Tratado Foi em relação A pesquisa Que estava sendo Realizada Pela Universidade Federal de Pelotas E pretendia Abranger o Brasil Inteiro A UFPEL Anunciou que o Ministério da Saúde Não irá mais Financiar o estudo Que analisava A presença De anticorpos Do novo coronavírus Na população A pesquisa Dessa forma Ficou mais regionalizada E tivemos dificuldade De transferir O raciocínio Fazer uma Triangulação Das ideias Para efeito De Brasil Como um todo O Brasil É muito Heterogêneo E a gente Precisaria De pesquisas Individualizadas Em cada Região Do país O ministro Da Educação Milton Ribeiro Anunciou hoje Que Vitor Godoy Veiga Será o novo Secretário Executivo Do MEC O anúncio Foi feito Numa rede social Número 2 Do MEC É diretor De leniência Da Controladoria Geral da União E cuida Da área Que audita O próprio Ministério Da Educação Godoy Também Engenheiro De redes De comunicação Da Universidade De Brasília Ele assume No lugar De Antônio Paulo Vogel Chegou a hora Da previsão Do tempo A Gabriela De França De França Já está Aqui com a gente Boa noite Gabi Como é que fica O tempo amanhã Esse calor Que está fazendo No inverno Vai continuar Pois é Mauro Praticamente Nada muda No clima amanhã Viu Boa noite Para você Para Amanda Ótima noite Para você De casa Olha amanhã O dia vai ser Bem parecido Com o que a gente Teve hoje Muito sol E calor É que o ar seco Se mantém firme E forte Sobre aqui Todo o país Mantendo aí Um dia bastante Ensolarado O sistema De alta pressão Também não deixa De jeito nenhum A entrada De uma nova Frente fria E essa secura No ar É muito prejudicial Para a saúde Pode trazer Complicações Respiratórias Principalmente No interior Do Brasil Aqui olha Onde o índice De umidade Relativa do ar Fica abaixo De 30% Gente É clima De deserto Mesmo Viu Muito sol E calor Além aí Do ar seco A gente segue Com as temperaturas Mais altas Do que o normal Para essa época Do ano Em várias cidades Do Mato Grosso A temperatura Pode chegar Perto de 40 graus Na capital Cuiabá 35 graus De máxima Mesma coisa Em Palmas Agora aqui em Brasília Começa com friozinho De 12 graus Depois chega Aos 25 graus E o dia também Começa com friozinho Em Belo Horizonte Mínima de apenas 13 graus Mas depois esquenta Bem a tarde Chegando aos 27 Capital Paulista A mesma coisa A gente vai ter Uma grande variação De temperatura No mesmo dia Madrugada Com mínima de 14 Apenas Depois esquenta Chegando aos 26 E no Rio de Janeiro Os cariocas Terão uma madrugada Fria Minima de 16 graus Para lá Para o Rio de Janeiro É muito frio Mas depois olha só A temperatura Chega aos 33 graus Muito quente Vai fazer muito sol O dia todo A única área amanhã Que a gente vai ter Mais instabilidades O tempo fica mais encoberto E com chuva É aqui na costa leste Do nordeste Entre o litoral De Sergipe Pela Lagoas Pegando o litoral O norte O norte da Bahia Você tem 24 horas Por enquanto é calor É veronico Tchau Tchau Dois homens Foram presos Por invadir O aeroporto internacional Do Rio de Janeiro Segundo a polícia federal Eles estavam em busca De um balão Que caiu no local Houve troca de tiros Os presos disseram Que o balão Que mede 18 metros Estava sendo disputado Por outro grupo Com recompensa De 5 mil reais Para quem o resgatasse Alguns suspeitos Conseguiram fugir Em um barco Pela Baía de Guanabara De acordo com a polícia O balão apreendido Tinha potencial Para causar Um acidente aéreo De grandes proporções De volta e direto Para notícias Do Rio de Janeiro O prefeito Marcelo Crivella Anunciou a retomada gradual Das aulas presenciais Nas escolas particulares As aulas presenciais Nas escolas particulares Serão retomadas No dia 3 de agosto Mas a volta Será gradual A primeira etapa Prevê somente O retorno de alunos De quarto Quinto Oitavo E nono Anos Além disso O regresso Será facultativo Esse acordo Que foi feito Hoje É voluntário Voluntário Não inclui A pessoa Que não queira Participar do acordo Não inclui Os idosos Os que tem comorbidades E os pais Que não queiram Levar a criança Para a escola Crivella Afirmou que a decisão De retomar as aulas Teve o respaldo Da vigilância sanitária Que estabeleceu Regras de higiene E distanciamento Bebedouro As bares e cinemas Que deveriam reabrir Nesta semana Ficaram de fora A decisão do governo Desagradou os setores Profissionais e donos De academias Protestaram Nas ruas da cidade Já são mais de quatro meses Sem atividades presenciais O sindicato da categoria Diz que pelo menos 500 academias Podem fechar na cidade Algumas Já encerraram os trabalhos Temos aí milhares De pessoas Que trabalham Na informalidade Nesse segmento Não trabalham Carteira assinada Temos os proprietários Que estão ameaçados De fechar Os seus negócios Bares, cinemas E escolas Também continuam Fechados Os restaurantes Que só atendiam Na hora do almoço Passaram a funcionar Até às 11 da noite As atividades Não essenciais Também foram liberadas O governo do Ceará Informou Que todas as decisões Se baseiam Nos indicadores De saúde Os números De novos casos E óbitos Por Covid-19 Continuam em queda No Ceará Principalmente Na capital Fortaleza Dona Maria Que ficou 13 dias Internada Se recuperou Com o uso Do capacete De respiração Artificial Desenvolvido No Ceará Aos 70 anos Ela vibrou Com a alta E eu venci Graças a Deus Maravilha Graças a Deus Obrigada Jesus Morreu nessa madrugada Vítima da Covid-19 O cacique Domingos Venite Ele era líder Da tribo Guarani Sapukai A maior tribo indígena Do estado do Rio Localizada em Angra dos Reis No litoral sul O cacique Tinha 68 anos Ele estava internado Em um centro de referência Para tratamento da doença Desde o dia 26 de junho A Secretaria Municipal de Saúde Orientou a tribo A não realizar O ritual de falecimento Tradicional na aldeia De acordo com a prefeitura 88 indígenas Estão infectados Pelo coronavírus Estão sendo acompanhados Para uma equipe médica Que atua na região No Facebook da RedeTV Você acompanha O nosso programa Exclusivo No Facebook Watch O Histórias do Dia Que traz vídeos Com conteúdo bem atual E de interesse Do internauta Confere lá E o RedeTV News De hoje Fica por aqui Super obrigado Pela sua companhia A gente está de volta amanhã Uma ótima noite para você Obrigada pela audiência Mais uma vez Nós voltamos A nos encontrar Amanhã Aqui neste mesmo horário 19h30 No RedeTV News Até lá Boa noite Tchau Tchau Tchau